Oi querida, eu vim falar sobre um desconforto meu que eu sinto quando eu tenho que lidar com homens, homens estranhos É, é sobre isso que eu vim falar Quando eu ando na rua, as pessoas falam muito sobre o meu cabelo, elas me abordam muito sobre o meu cabelo Porque principalmente agora que o meu cabelo tá amarelo, porque o meu cabelo é amarelo, entendeu? E aí as pessoas sempre ficam obviamente curiosas e vêm falar comigo E eu realmente não li, eu acho legal, eu sempre agradeço, obrigada Cara gente, sério, tanto de senhorinha, mas as senhorinhas são muito fofas Elas param e apreciam assim e ficam perguntando como é que faz, aí eu falo pra elas como é que faz Aí elas falam, ah eu queria fazer, daí eu falo, faz uma mechinha só pra matar a vontade Ai vou arrumar a câmera aqui, peraí que o enquadramento ficou esquisito Mas também é um prato cheio pros caras virem puxar assunto E é muito, é muito difícil o limite entre um assédio e um elogio Eu não sei definir esse limite Provavelmente tem pessoas que só tão elogiando porque é realmente maneiro E provavelmente tem uns caras que elogiam pra passar cantada Que isso acontece com muita frequência E eu só sei que eu sempre fico muito insegura e com muito medo Quando um cara vem albergar pra falar do meu cabelo É sobre isso que eu vim falar Sobre o fato de que sempre quando é um homem vindo falar qualquer coisa Dá medo, sabe? Porque por mais que eles não estejam querendo falar nada demais Muitas vezes eles já vieram pra passar xaveco Pra falar coisas absurdas Pra falar coisas chulas e que você não queria ouvir A gente sabe do que a gente tá falando, né meninas? A gente já ouviu muita merda nessa vida E a gente já ouviu isso com frequência Não sou só eu, são todas as mulheres que eu convivo Me relatam esse tipo de coisa E acredito que seja a realidade de grande parte das mulheres Ficar ouvindo constantemente coisas horríveis de homens e aleatórios O que faz com que qualquer homem que aborde A gente fique com aquele receio Hoje eu tava na feira e eu tava comprando goiaba E aí uns caras da feira falou Chamou outro cara da feira pra falar do meu cabelo Falou, ô fulano, não sei o que, vem ver o cabelo da menina E aí os caras, os caras juntaram mais outro cara, não sei de onde E ficaram três caras meio que falando do meu cabelo Eles não falaram nada demais Mas eles falam com aquela malemolência, sabe? A gente sabe como é Aquele jeitinho que você sabe que não é... Ele não tá querendo ser maneiro Ele tá querendo te passar uma cantada Só tá querendo puxar aquele papinho Não é um elogio sincero O cara ficou me perguntando como eu tinha feito cabelo Ficava perguntando se nele ia ficar bom E aí eu falei, vai, fica bom Todo mundo fica bom de cabelo amarelo Cabelo amarelo fica ótimo em todo mundo Inclusive, gente, cabelo amarelo fica ótimo em todo mundo Muita gente fala, ah, eu queria cabelo amarelo Mas não vai ficar bom em mim Acredita, vai ficar bom em você É só fazer um amarelo bem fartão E vai ficar bom, porque é uma cor linda Enfim E aí eu falei pra ele, o cabelo dele ia ficar ótimo, amarelo E aí, sabe, começou a ficar uma situação chata Daí o outro cara já começou a perguntar se era peruca Só que, tipo, sabe, eram três homens Não sei por que eles estavam ali me parando E tudo bem, eu acabei comprando uma goiaba na barraca A goiaba tava muito bonita E é uma parada que eu passei a minha vida inteira E as minhas amigas passaram a vida inteira dela E a gente fala pouco sobre isso, na verdade, assim Eu só tô querendo falar sobre isso mesmo Porque acaba que a gente experimenta todas essas coisas todos os dias E a gente acaba não falando tanto, né Porque a gente tá meio acostumada, sabe A mesma situação que você tá numa balada E eu quero te pegar pelo braço Te puxar pelo cabelo Te falar uma coisa que você não estava querendo ouvir E a gente passa por isso todo dia, né Então é legal a gente falar sobre isso Porque quando a gente percebe que a realidade é tão difícil A gente fica mais... Tentar ser um pouco mais ativa pra tentar mudar Não sei Eu acho que a gente começar a perceber as coisas, assim Tipo, que estão erradas no nosso dia a dia Ajuda Ajuda bastante Porque ajuda você a entender que a culpa não é sua E isso é muito importante pra gente construir autoestima, sabe Então conversem com as suas amigas Conversem com as suas mães Com as suas tias Com as suas primas Com as suas colegas de trabalho Sobre as situações que vocês passam enquanto mulheres E esse desconforto na hora de lidar com um homem Um homem desconhecido E muitas vezes não desconhecido E eu acho que conversando e compartilhando nossas histórias A gente consegue fazer meio que uma rede de amor, sabe De apoio Facilita bastante viver nesse mundo cão Conta aqui embaixo nos comentários a sua história enquanto mulher E o que você passa mesmo E as suas vivências Não só enquanto mulher Enquanto mulher negra Enquanto mulher lésbica Enquanto mulher gorda Enquanto mulher Tudo assim, sabe Conta as suas vivências Porque às vezes a gente compartilhando nossas histórias E outras pessoas lendo E isso tudo ajuda Ajuda muito, sério Compartilha esse vídeo também Se você achar que for legal esse recado E se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve Valeu a pena E se você ainda não for inscrito no canal E aí E aí E aí E aí E aí